Pessoal, bom dia, venturo Wellington WG. Eu estou aqui nos fundos do bairro Tereza da Lanora, né? Telespires 2, que eles falam. Rua 4, onde nós fizemos a reivindicação aqui ao Poder Público, à Secretaria de Obras, ao Poder Executivo, Prefeito Marquinhos Dedé, sobre as dificuldades que tinha nessa rua aqui, uma rua sem manutenção há um bom tempo. E hoje, sabadão, o pessoal está aqui trabalhando na rua, fazendo a manutenção, uma rua que não passava nem o caminhão de lixo, né? Eles acompanham aí as matérias do vereador WG, as suas cobranças, e o pessoal está dando manutenção aqui. A população agradece, os moradores me ligaram para agradecer, e eu vim de imediato aqui verificar as obras, verificar a manutenção que eles estão dando aqui. Estão colocando terra, né? Jogaram um cascalho aqui, para tampar as valetas que tinham aqui. E como é uma rua bem curta, né? Merece o asfalto também, viu, Prefeito? Os meninos estão dando suor aqui, trabalhando, sabadão. Quero agradecer a todos os funcionários que se dispuseram. Já passa das 11 horas da manhã, e o pessoal trabalhando em pleno sábado. Agradecer ao secretário Cláudio, obrigado, secretário Cláudio, por atender a comunidade. Secretário Cláudio, o senhor não está atendendo o vereador WG. Eu apenas fiscalizo, o senhor está atendendo a comunidade, o senhor está atendendo a população que aqui sofre com essa rua, né? Agradeço mesmo. Muita gente vai falar, não tem que agradecer, porque é o papel do secretário, é o papel do prefeito fazer isso. Sim, é o papel deles. Mas quando devem, quando fazem o trabalho que a gente solicita, a Câmara Municipal solicita, os vereadores cobram e eles atendem, nós temos que vir agradecer também. Cobrar é muito fácil, eu sou bom para cobrar, viu, pessoal? Mas também sou bom para parabenizar e agradecer pelo trabalho que vocês fazem quando nos atendem. Vereador Welton WG, fiscal do povo hoje, fiscal do povo sempre. Obrigado, Deus abençoe e agradeço a população pela confiança no vereador WG, tá? Vereador WG, fiscal do povo hoje, fiscal do povo sempre.